Ficou pactuado, primeiro, o Senado tomará conhecimento pela comunicação enviada ao Congresso pelo Executivo, porque isso está na Constituição, então nós não queríamos correr nenhum risco. Depois, será, de acordo com o regimento, formada a comissão mista de três deputados e três senadores, que terá prazo para apresentar o relatório. Se esse relatório não for apresentado em 30 dias, trancando a pauta, esse relatório será votado o veto, mesmo que não exista o parecer do relatório. Depois, nós teremos uma reunião fixa em cada terceira terça-feira do mês para votar vetos. Portanto, haverá um procedimento padrão de votação de vetos. Quarto, os vetos que serão apreciados nessa nova sistemática serão os votos, os vetos que ocorrerem a partir de 1º de julho em diante. Os vetos pretéritos, os vetos passados, que são vetos, inclusive, com grande potencial de gasto fiscal, eles serão recolhidos e serão tratados oportunamente, sem nenhuma prioridade. Quando construirmos o regimento definitivo, nós vamos buscar uma solução para esses vetos. O pacto está valendo para trás e está valendo para frente. O pacto é um pacto feito, na sua inteireza, criando um novo comportamento político de votação de vetos aqui no Congresso Nacional.